Um pé na praia, outro na cena urbana. Este foi o briefing do cliente e da arquiteta Helena Rocha no projeto de uma cobertura na Lagoa da Conceição. Confira o resultado. Uma cobertura aqui na Lagoa da Conceição, a proposta do projeto e qual foi o briefing do cliente? O que o Alexandre pediu quando chegou no escritório? Então, como é uma cobertura muito grande, é um duplex, a ideia era segmentar, fazer a área comum, mais social, em cima, mais com um estilo de praia, e embaixo uma área social um pouco mais clássica e a área íntima. Então é praia em cima e meio urbano embaixo, um pouco mais clássico? Isso. E aqui em cima tem uma vista sensacional, que vocês tinham que tirar partido disso, não é, Helena? Sim, para os dois lados tem uma vista maravilhosa, uma posição solar muito boa, que deu pra manter a piscina e alterar o projeto da mesma. E também tem dois ambientes, um que fica mais no sul, então é pra um dia muito quente, que o pessoal pode se recolher ali, que tem um spa. E o outro é mais no ambiente de piscina, grado pro norte. Esse spa, você trouxe um piso de epóxia, uma coisa mais clean. É, no spa ficou todo mais branco e tal, que aí dá pra usar cada vez que quiser mudar um estilo, tem um pano de fundo branco. Os dois lados ganharam um revestimento nobre no piso, esse travertino. É, um travertino bruto, né, com peças grandes. E aí ele foi impermeabilizado em cima, por ser bruto, ele tem as furações atrás da tela. O desenho da piscina, a piscina foi substituída aqui também? Sim, a gente era uma piscina redonda, em fibra, e aí o Alexandre chegou com a ideia também de um spa. E aí nós fizemos uma banheira com um espelho d'água pra botar as cadeiras, que fica mais funcional pra um apartamento. Pergolado. Desenho do pergolado. Então, o pergolado, ele fica em balança, nós conseguimos fazer uma solução que deixasse ele em balança, assim, um pilar no canto, um desenho mais moderno, que pude botar umas plantas entre cada pilar, com a iluminação, que foi bem bonito. Já nessa parte de cima da cobertura, vocês entraram com outro piso, que material é esse? Esse aqui é um porcelanato imitando madeira, porque ele é muito parecido com madeira. Ficou bem interessante com o tapete também em fibra. Usar bastante madeira como branca, não botar um ambiente pesado pra ficar uma coisa bem praiana mesmo, com o azul também, que ele gostou bastante, misturou bastante. Tem uma cozinha lá embaixo, que já estava pronta, foi mantida no apartamento. Essa cozinha foi um dos pedidos do cliente? Sim, essa cozinha foi um dos pedidos, sim. E aí eu consegui botar de uma maneira que ela ficasse integrada, que fosse parte de uma circulação, até entre as duas áreas externas, ela ficou barrando uma circulação. Quem gosta de cozinhar, anda uma ilha. É o palquinho do cliente, do Alexandre. É, ficou bem legal ir com essa mesa em volta de madeira natural. Ele ficou bem satisfeito. Um trio de pendentes marcando essa ilha. Tem a questão da funcionalidade e estética também. Um trio sempre bacana, não? É, ficou bonito. Não precisava de uma coifa aqui para ter o pé direito alto e precisava de um lustre para mesmo jantar, então já serviu para fogão e pênis. E nessa ilha você trabalhou com dois materiais, uma volumetria interessante aí também. Sim, porque a bancada tem uma medida padrão. Ela foi feita em um sálice tão branco e depois a madeira maciça me envolve. Esse revestimento que aparece na parede de pano de fundo da ilha, aqui na escada, o que é, Helena? Esse é o DecoPainel, que é um revestimento de MDF com uma superfície de PVC, que ele faz um efeito bem legal de luz e sombra. Eu gosto muito de usar esse material. Aqui é o coração da casa que recebe muito, então são dois lavabos. Sim, tem o masculino e o feminino e a pia que fica na área externa. Todos eles numa partezinha mais elevada e cada um tem a sua decoração focada no masculino e no feminino. Além de receber bastante, esse endereço também serve de cenário para as fotos, se o teu cliente tem um site bela da semana. Sim, é bom porque ele já pode usar o apartamento tanto para moradia quanto para o trabalho, porque fica um ambiente realmente muito agradável e a iluminação muito boa para fazer fotos. Agora a parte de baixo da casa, costas de imobiliário, nessa parte de baixo. Na sala social são cores mais... segue o claro, só que aí entra um bronze. E é um ambiente todo mais clássico, um pouco mais pesado, né, que aqui. Aí também entrou o decopainel, no painel da parede, que a população toda que a ação passa por trás. e tem uma mesa longa, com as cadeiras da serra bem potentes. A mesa mais contemporânea, a cadeira mais clássica. Você tenta jogar com isso sempre, Helena? É, o neoclássico vem assim hoje, para não ficar aquela coisa muito carregada, né? As cores, as cores são mais claras. O projeto contempla a área íntima também, proposta da suíte principal. A suíte principal é o que dá um ar mais... É... Posso dizer, um pouco mais calmo, com algo mais de couro, madeira, uma coisa mais fechada, mais escura. Bem, um rasgo, abrir o banheiro para o dormitório? Sim, a parte do box, que também é com um travertino bruto, ali, aí nós abrimos uma janela vertical, fixa, com vidro fixo, que aí também vem a ventilação, a iluminação natural, todo o quarto da coragem. O projeto é interessante, porque ele é... O cliente é bem exigente, o Alexandre é bem exigente, também tem muito bom gosto, e ele é muito detalhista também, então foi legal trabalhar com ele, porque foi bem... Foi uma troca? Foi, foi uma troca. Foi uma troca, sim. Foi interessante, o ambiente também é bem grande, tem vários estilos, foi bem interessante. E agora, o projeto está sempre no belo da semana. Sim. O Alexandre Arquiteta contou que você participou ativamente do projeto, você trabalha com produção também? Então, também trabalho com produção, e eu gosto muito dessa parte da estética, da beleza, então eu gosto muito de dar opinião sobre isso, né? O projeto ficou de acordo com as expectativas que você tinha quando chegou no escritório da Helena Rocha? Na verdade, eu acho que superou, né? Foi mais do que eu esperava, então eu fiquei bem feliz, né? Tanto na hora do projeto, quanto depois, quando ficou pronto, né? E aí E aí E aí E aí E aí